E mano, deixa eu ver, mano. É só você entregar rima, isso tipo assim, você dá rima pro adversário. Você sempre rimou nessa forma ou você foi se reformulando conforme o tempo, mano? Não, eu acho que eu rimava já igual eu rimo, mas eu acho que eu não rimava... Eu acho que eu fui ganhando molejo, jogo de cintura, tá ligado? E conforto, né? Porque com o tempo você vai ficando mais confortável, consegue fazer o que você sabe fazer, assim. Mas eu acho que eu já rimava assim. Acho que o guri já rimava assim, mas ele ganhou foi a malandragem mesmo, papo reto. Acho que foi isso, assim. É que rimando na capital também o bagulho é muito louco aqui. O flow foi um bagulho que você trabalhou, né? Porque tipo, eu lembro que nas antigas batalhas era mais um bagulho mais conversado do que... E outra, você aprendeu coisa pra caralho, né, mano? Tipo assim, o cara tem que estudar pra caralho pra ter mais argumento, né, velho? Porque você fala uns bagulhos cabulosos, mano. Na moral, vocês dois, na verdade, vocês têm o mesmo estilo de rima, assim, velho. Você é argumentadorzinho. Ah, mano, eu gosto, eu gosto de falar bastante. Pô, aquela batalha sua com o Barreto dos Minions, velho. Vários assuntos, né? Pô, o que que é isso, velho? Vocês fizeram uma sinopse, sei lá como que fala, uma sinapse do bagulho, tipo, muito forte, velho. Você fala, caralho, velho, um filme de criança. Os caras fez um assunto maior. Mano, tudo vira assunto, cara. O Barreto fala que não era o Gru que escravizava os Minions, os Minions escravizavam os mesmos. Nossa, então, velho. Ele começa a entrar numa tese, né? O Barreto é... Então, é só cita que, tipo, tem a ver, tá ligado? Caralho. Sim, mano. É que os caras não mandam um bagulho muito vago, né, mano? Tipo, assim, ele procura o contexto dentro do contexto. Aí fica, tipo... E, tipo, pelo menos eu falo por mim, pelo Barreto, assim, a gente sempre tenta relacionar, tipo, quando a gente cita cultura pop, os bagulhos. Eu nunca falo, assim, tipo, o Naruto, eu sou o ninja da folha. Não, eu sempre vou tentar associar com alguma coisa da vida real, assim, da rua, tá ligado? Tipo, assim, fazer um contexto, tá ligado? Eu sou um ninja igual tal. Aí eu tento associar com alguma coisa real, tá ligado? Tipo, se eu fosse citar uma coisa de cultura pop. Aí acho que nesse dia foi meio que isso, assim. Ele falou, ah, eu sou os minions tal. Eu falei pra ele que eu era o Gru, então ele e a lua estavam dentro do meu bolso. Porque o Gru encolhe a lua, né? E rouba a lua, tá? Essas paradas, assim. Esse exemplo que você deu também é o que eu mais costumo usar pra não fazer a referência. Ainda mais quando é um assunto, seja ele da cultura pop, é um assunto de... Uma referência a um assunto que você estudou. Será, por exemplo, a Divina Comédia. Você pegar uma referência que você sabe, que dê o ideal ali pra você, mas tentar ao máximo colocar numa situação do cotidiano que todo mundo entenda. Que nem você deu o exemplo do Minions. Teve uma vez que eu batalhando, agora eu não me recordo com quem, a gente entrou no assunto Naruto. Aí o mano veio falar aqui, tipo assim, Itachi. Eu não vou lembrar o mano agora. Só que eu falei, pô, você é o Itachi? Você tá metendo louco. Eu sou o Zumaki e você é o Tihra. Eu sou o Zumaki porque eu não gosto de dormir com o olho dos outros. Tá ligado? É sempre colocar, tipo, dentro de um contexto real. Foda. Tá ligado? E coloca dentro... Peguei esse exemplo pra colocar dentro do ditado. Tipo, não dormir com o olho dos outros. Tá ligado? Eu acho que a mágica também é, tipo, nunca mandar a primeira coisa que você pensa, tá ligado? Tipo assim... É isso. Tem muita MC que é Naruto? É Naruto? Faz um clone pra poder ganhar de mim. Aham. Eu tenho muito orgulho de uma final que foi a final que foi eu e o Barreto de dupla. Aquela edição da chuva lá. Que a final foi com o Sabuó e o Tubarão. No terceiro round aí o Tubarão fez um round todo de Harry Potter. Só que, tipo, nada era sobre o Harry Potter ali, tá ligado? Falando de coisas da rua, tá ligado? Ele fala de Azkaban e aí ele relaciona com o Karandiru, tá ligado? Só fazer essas relações, essas metáforas. Eu falo do bagulho dele sem mandragorar porque ele acha que tem raiz, mas se eu puxo ele pra fora da terra ele só sabe gritar, tá ligado? Falei que eu dei um rolê de Nimbus 2000 dentro da mente dele. Nossa! É nessa batalha que eu falei pra ele que pode ficar com a Relíquia da Morte porque eu conheço a morte dos Relíquias, tá ligado? Nossa! Tipo assim, a gente tudo relacionou com coisas reais ali, mano. Nada era, tipo assim, a magia de... Não, era, tipo assim, pegar um contexto e... É legal a batalha assim quando você consegue montar num assunto desse, você pega um assunto diverso, mas consegue colocar dentro da realidade. Que nem algo parecido que eu consegui fazer foi com o Trujinho lá no Coliseu, mano, no assunto capoeira. Esse aí foi doido. Ele veio falar, tipo, ah, grafite e lapiseira. Aí eu lembrei, pô, mano, lapiseira, compasso, foi o que veio. Então eu já montei nisso. Ah, você quer falar de lapiseira, outro trouxe de capoeira, vai levar o meu alô de compasso. Em seguida eu falei, pô, você sabe que a rima é dolorosa. É rabo de arraia na capoeira, você nunca viu uma benção tão venenosa. Só citando golpes. E foi assim o round inteiro. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.